Oi pessoal, tudo bem? Olha eu, Léo Ribeiro e vamos hoje viajar no parque de diversão. O que tal? Parque de diversão tem o que? Algodão doce, tem doces legais, pirulitos maravilhosos e claro, tem muita diversão e um carrossel de coisas mágicas que acontece. Vamos hoje falar de Pink Sugar. Isso mesmo, depois de falar de Gold Sugar, hoje vamos falar desse senhor aqui, ou dessa senhorinha que a colina fez. Pink Sugar é um perfume que conquista, vamos dizer assim, a maior parcela das pessoas a partir da segunda vez que sente ele. Pois de primeira, deixa todo mundo zonzo, não sentindo muita mágica que esse perfume passa para nós. Esse perfume elaborado, muito bem feito pela colina, tem diversos doces aqui dentro. Vamos ver primeiro o frasco. Essa é a tampa, como eu disse para vocês, vai deixar você hipnotizado por esse perfume. Tirando a tampa, está aqui ele, o Pink Sugar. Olha só que lindo esse perfume, gente. Aqui é a tampa. Estão conseguindo ver aí? E aqui é ele, cheio de esses lacinhos rosa. E claro, aqui dentro está essa fragrância que hipnotiza. De primeira, gente, você vai achar meio esquisito esse perfume. Eu acredito que você não vai gostar de cara desse perfume. Vai achar ele muito doce, vai achar ele meio estranho, meio esquisito mesmo. Mas aí depois, na segunda vez que você rife sua pele, você sente, você vai sentir a surpresa que esse perfume tem, que passa para você. A nota que mais me lembra, que mais me remete, é algodão doce. O que vem na minha cabeça, assim, de primeira, é um algodão doce. Um algodão doce gostoso, cremoso, que vai elaborando com o passar do tempo, com a framboesa, com os doces mais elaborados que a colina fez para este perfume. É uma evolução, assim, suscetivamente crescente, muito gostoso. Imagina que você esteja numa montanha-russa, mas que quando você vai descer, você vai descer num monte de, vamos dizer assim, de marshmallow. E depois você sobe em nuvens de algodão doce e vai descendo num grande cachoeira de um suco de framboesa bem concentrado. É isso que você vai sentir do Peak Sugar, esse rosa doce, esse doce rosa da colina. Eu digo que ele não é feito para crianças, pois parques, diversão, brinquedos, carrossel, algodão doce, essas coisas, remete muito à lembrança de infância. Mas não, ele é feito para você, mulher, que quer ser superior a todas as outras fragâncias de, tipo, vamos dizer a frase assim, cheguei, estou aqui, sou eu, faço perfume Peak Sugar, que todos ao seu redor vão gostar. Claro que tem aqueles que tem enxaqueca. Eu acredito que quem tem enxaqueca com perfume, tem enxaqueca então com qualquer outro perfume. Pois perfume, que é perfume que tem cheiro bom, vai ter uma projeção gostosa, uma projeção evolutiva com bom desempenho. Então a pessoa que tem enxaqueca nem liga para elas não. Nem liga para essa pessoa que tem dor de cabeça com perfume, porque não é por causa de você, não é por causa do seu perfume, é por causa de qualquer perfume, não é? E tal, essa arte de perfume, essa maravilhosa obra-prima, não tem nada de hinho, não tem nada de docinho, não tem nada de algodão docinho, não tem nada de framboezinha. Ele tem doce, ele tem algodão doce, ele tem framboesa. É tudo assim, sem hinho e tudo também sem pão. Não é algodão doção, não é framboezão, não é nada assim. E sim tudo na medida certa que a Alcolina fez neste perfume. Vamos agora saber quais são as notas de topo de coração e as notas finais dessa graça? Bem gente, o Pixuga da Alcolina, como eu disse para vocês, é um floral frutado gourmand, isso mesmo, feminino. Ele foi lançado no ano de 2004. Suas notas de topo são laranja, folha de figo e framboesa. O que mais me lembra é a nota de framboesa. Já as notas de coração são vagas vermelhas, liro do vale, alcaçuz, que lembra muito, até esqueci de falar do alcaçuz, lembra bastante alcaçuz. É o final lá da montanha 11, quando você sente aquele alívio, é a hora que você já bate nos alcaçuz. Algodão doce. Já as notas de fundo são almíscara, palmilha e claro, o sensacional caramelo, que incrementa, que finaliza com a nota de fundo desse perfume, que é um dos meus favoritos de perfume feminino. Você masculino quer usar esse perfume? Por que não? Se você tem atitude, personalidade diante dessa fragrância e tem coragem de usar, fica a seu critério. Eu uso de boa, tem uma projeção maravilhosa, tem uma fixação boa em minha pele, por que não usar? Se você não gosta, quer passar no seu namorado, gosta de sentir a projeção em alguma garota, dá pra ela e ela vai passar e vai te agradar, porque a projeção dele é sensacional. Como disse pra você, é mágico, é uma surpresa esplanderosa. Não esqueça de clicar no dedão, dizendo que gostou pra me ajudar e me incentivar a mostrar sempre mais vídeos. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, ok? Quanto mais gente se inscrever aqui no meu canal, mais vai fazer eu querer fazer vídeo pra vocês, ok? E você também, não esqueça de se inscrever aqui se ainda não se inscreveu. E não esqueça de comentar o que você acha desse perfume pique-chuva. E como eu disse pra vocês, de primeira, você vai sentir um cheiro meio que esquisito. Não estou dizendo 100% das pessoas, mas a maioria é assim. Poxa, esse perfume é meio estranho, esquisito. E depois que vem a mágica, é o coelho da cartola, em que você apaixona, vira amor e nunca mais quer ficar sem ele, ok? Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho